A Federação Cabo Vertiana de Esgrima, constituída na sua maioria por militares, realizou pela primeira vez no país o curso de instrutores de esgrima e laboratório de esgrima Fencing Lab, evento orientado pelo mestre italiano Giancarlo e coadjuvado por instrutores cabo-vertianos. O que queremos com essa formação é trazer a esgrima para Cabo Verde através das crianças e também fazer um curso de formação de instrutores para nos ajudar a divulgar e a promover a esgrima em Cabo Verde, uma vez que a modalidade praticamente é desconhecida em Cabo Verde. A esgrima é uma modalidade olímpica, então queremos trazer essa modalidade, ser mais um desporto a ser praticado em Cabo Verde, organizar as competições aqui no país e quem sabe participar nas competições internacionais. Após esta formação, a associação quer continuar com a divulgação da modalidade e já tem, segundo o seu presidente, espaço que é no gimno desportivo para dar seguimentos aos treinos. Formamos os instrutores com o objetivo de estes nos ajudarem a promover e a divulgar a esgrima. Queremos atacar a faixa etária mais pequena, as crianças. Posteriormente, com o arranque das aulas, vamos fazer um trabalho com as escolas, principalmente as escolas de ensino básico, para começar com as crianças. O curso que aconteceu no pavilhão Vová Duarte teve a duração de oito dias e contou com a parceria da Federação Italiana da Esgrima e a Associação Amizade Itália Cabo Verde Criolita. Obrigado. 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 Obrigado.